Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra, o Senhor chamará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Trindade, te agradecemos por ter dado à Igreja a bem-aventurada Helena Hielo, tua serva fiel, marcada no corpo e no espírito pela paixão de Cristo. Seguindo o caminho mínimo do Evangelho, fez resplandecer o mistério do teu amor pelos pobres e últimos. Consagrando-se a ti, confiou unicamente na tua providência. Concede-nos, por sua intercessão, a graça que imploramos. E de vê-la já incluída entre os santos. Amém. Com a oração da Beata Helena Hielo, damos continuidade à dezena de todos os santos. E hoje vamos conhecer um pouco mais da sua vida. A história de Helena Hielo inicia-se em Montalto Fugo, uma cidadezinha situada ao nordeste de Cossenza, na Calábria, sul da Itália, onde ela nasceu no dia 10 de abril de 1895. Helena teve uma vida pobre e serena como agente comum da Calábria. No cotidiano em família, ela ajudava os seus pais no trabalho de casa. Frequentou a escola primária no colégio das Irmãs do Preciosíssimo Sangue, onde ela recebeu a primeira instrução catequética. Desde a sua primeira Eucaristia, Helena manifestou uma incrível atenção a Jesus Eucarístico e à Penitência. Certa vez, confessando-se com um padre passionista que pregava a missão popular na sua cidade, expressou seu desejo de seguir Jesus e ser instrumento de seu amor. Decididamente voltada para o Senhor, desde jovem, Helena entrega-se ao serviço do próximo incansavelmente, colocando seus dons a favor da vida. Torna-se catequista, zeladora do apostolado da oração e cuida dos pobres, dos doentes, dos morimbundos. Em tudo, Helena procura comunicar uma palavra cheia de fé e confiança, alicerçada no amor de Cristo. O chamado de Deus torna-se cada vez mais claro na vida de Helena. O desejo de consagrar-se a Ele cresce sempre mais intensamente e, assim, superando todas as dificuldades, decide ingressar na congregação das Irmãs do Preciosíssimo Sangue, aos 25 anos. Outros, porém, são os caminhos do Senhor. Em março de 1921, suas co-irmãs a encontram desmaiada no chão. Quando foram ver, do ombro esquerdo ao pescoço, as costas estavam roxas, cheias de hematomas. Foi um acidente causado ao levantar uma caixa que provocou uma distensão muscular. Aí, no transcorrer dos dias, tornou-se uma grave ferida gangrenada, no qual os vermes fervilhavam. E Helena suportava tudo por amor e com muita paciência. Oferecia em segredo seu sofrimento e continuava disponível aos serviços diários. Ao descobrir o estado em que Helena se encontrava, o médico aconselhou uma intervenção cirúrgica imediata. Ela suportou tudo sem anestesia, com o crucifixo na mão e o olhar fixo no quadro da Virgem Dolorosa. Com a cirurgia, Helena perdeu o movimento do braço e ficou muito fragilizada. Como consequência, estava impossibilitada de continuar no Instituto. Sendo assim, Helena retorna à família. Quase sempre acamada, Helena encontra ânimo para ir, uma vez por semana, à casa das irmãs e receber a Eucaristia, que alimenta sua intimidade com o Senhor. Um certo dia em casa, miraculosamente, por intercessão de Santa Rita, Helena obtém a cura e desde então faz dessa santa uma companheira no sofrimento e no amor a Jesus crucificado. Na quaresma de 1923, manifestaram-se no seu corpo os fenômenos místicos e desde aí, todas as sextas-feiras da quaresma, Helena suava sangue. Em janeiro de 1928, com a colaboração de Luigina Maza, fundou, em Cossenza, a família religiosa das irmãs mínimas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua predileção voltou-se para os abandonados, os desprotegidos e marginalizados. Para eles, abriu novos horizontes de promoção humana, instituiu centros assistenciais e recreativos, casas de repouso, escolas, colônias de férias, ocupando-se em primeiro lugar da formação humana e cristã da pessoa. O modelo de vida que inspirou o agir de Helena foi a vida de Jesus Cristo e o primado da caridade praticado por São Francisco de Paula. Madre Helena faleceu em Roma a 19 de junho de 1961, no fim de uma vida inteiramente consagrada ao serviço dos irmãos e consumida no sofrimento e oferta de si. Ela foi proclamada venerável a 21 de janeiro de 1991 e aos 14 de setembro de 2011 foi proclamada bem-aventurada. Talvez Helena pareça realmente santa a nossos olhos pelos fenômenos místicos que caracterizaram sua vida. Mas, para ser santo, não são requeridos dons extraordinários e não é necessário fazer experiências excepcionais, mas viver uma vida simples, comum, centralizada em Jesus. É a prática do amor que nos torna santos, porque o amor nos faz semelhantes a Jesus. Com Jesus, recuperamos a essência da vida humana, criados por amor e para amar, tornamos-nos verdadeira imagem do Pai. Pesamos a palavra de Antônio Santos, pedindo também a intercessão da viagem da Tânia e da Iela para a nossa vida, para a nossa paróquia, para o nosso Brasil, todo o mundo. é isso. Senhor, tem que ir a Tânia e da Tânia e da Tânia e da Maria Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendemos. Deus Pai do céu, tem piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tem piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois, não sou Deus, tem piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São José Cristos de Deus, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São João, rogai por nós. Santa Maria Magdalena, rogai por nós. São Cristos de Deus, rogai por nós. São Cristos de Deus, rogai por nós. Santa Perfeita e Felicidade, rogai por nós. Santa Inês, rogai por nós. Santa Cecília, rogai por nós. Santa Águia, rogai por nós. Santa Anastácia, rogai por nós. São Vinácio de Antioquia, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Atamásio, rogai por nós. São Basílio, rogai por nós. São Beno, rogai por nós. São Martinho, rogai por nós. São Domingos Guzmão, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Santo Antônio de Padua, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. São João Maria de Aneio, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Teresa de Águila, rogai por nós. Santa Catarina, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Santa Rita, rogai por nós. São Francisco de Paula, rogai por nós. Beata Helena Paiello, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Sede-nos propício. Ouvir o Senhor. Para que nos livrez de todo o mundo. Ouvir o Senhor. Para que nos livrez da morte inteira. Ouvir o Senhor. Pela vossa internação. Ouvir o Senhor. Pela vossa morte e ressurreição. Ouvir o Senhor. Pela refusão do Espírito Santo. Ouvir o Senhor. Apesar dos nossos pecados. Ouvir o Senhor. Para que nos livrez de conduzir e proteger a vossa igreja. Ouvir o Senhor. Para que nos livrez conservar no vosso amor, serviço, Papa, os bispos e todo o que é. Ouvir o Senhor. Para que nos livrez conceder a todos os povos a paz e a verdadeira recorte. Ouvir o Senhor. Cristo, ouvir o Senhor. Cristo, ouvir o Senhor. Cristo, atendemos. Cristo, atendemos. Ouvir o Senhor. Senhor, Ordeiro de Deus que cria o seu pecado do mundo, rende piedade de nós. Nós pedimos a bênção de Deus que nos acompanhe e que nos ajude e nos fortaleça no caminho para a santidade, pela intercessão da preávida de Deus, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da Tua promessa, perguntam e zombam de Deus. Mas o Senhor virá e Ele não tardará que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá.